É o triste e recorrer, o reino que vai dar sobre esse homem. Quando o Senhor andarei, vamos encontrar Jesus um fiel poder. O reino, o sol branco pintará, toda luz se acertará. Morre a Deus que mora, morre e ser herdeiro. Agora nós vamos ter um amigo, que é um gasto, tá bom? Não, 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 não. Tem duas vacas, tu pegou para precisar. Morre a morte. Toma dança. Tem um pouquinho? Ah, dá um pouquinho? Isso. Você quer colocar essa box aqui, essa cardinha de senhores, faz banho em cima? Que dá vontade. O que é isso? 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 O que é isso?